É um belo estádio, está tudo pronto para começar o jogo. Os estúdios do Tabajara, aqui quem fala é o Danato, seu narrador de hoje. Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito. O que você acha? É, que vez que melhor. Até o policiamento foi reforçado. Farão uma grande partida. E as escalações das equipes são as seguintes. Alguém. Alguém. Boa noite. 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 Chega com tudo Ele passa por um, por dois Ele vai passando acima, tem muita habilidade Fez a mão Voltou, dá o flex Entendimento marcado Passa de cabeça Pro gol Na trave O jogo está pegado Cruzou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bate com o gol Ele fica por um lado e para o outro e pode cruzar Vamos lá 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 Bricote Vamos lá 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 Impedimento marcado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lise Abre all Bruglou Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações Preparo esse cara da cobrança Uma defesa, senhor Roberto! Apenas o viagem Prema, refresca, recusamento Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações Rubeu! Boa noite! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.